Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Viemos aqui fazer esse unboxing mega improvisado de peças infernais. Chegou o meu box de peças infernais e como vocês pediram, vim aqui fazer o unboxing. Antes de começar esse vídeo, a única coisa que eu fiz foi passar álcool na caixa. Olha aqui, já está aberto. E aí a gente faz assim. Tchanam! Ai, quase caiu tudo em cima de mim. Temos aqui então o box com a nota fiscal e a caixa. Vamos lá. Ai, tá dando pra ver? Não sei, aqui assim eu acho que tem. Ó, então... Abrindo. E temos então plástico. Aqui a lombada super alinhadinha, inclusive. O box aparentemente está perfeito, sem nenhum arranhão, nenhum amassadinho. E a ecobag. Ai, eu amei essa ecobag. Eu com certeza iria usar. Agora, vamos para os livros. E aqui... Ai, o cheiro... O cheiro está de livro novo. Ó. Os três livros. O primeiro livro então é o Anjo Mecânico. Temos aqui essa imagem. E muito bonito, muito alumbada. O segundo é o Príncipe Mecânico. Também a mesma coisa. Super bonitinho. Com essa capa metalizada. A lombada também. E o terceiro é a Princesa Mecânica. Esses aqui então são os livros. Forma essa imagem super bonitinha de Londres. Na época ali... Das antigas. Aqui nos cards e também na descrição eu vou deixar o vídeo. Que eu falo mais detalhes sobre os dois box, né? O de Peças Infernais e o de Instrumentos Mortais. Porque lá está tudo explicadinho quem é que está na capa. Se tem conteúdo extra, se não tem, tudo mais. Ai, eu estou muito ansioso para botar na minha estante e ficar maravilhoso. É isso. Me deixa aqui nos comentários se vocês compraram também o box. Se você não comprou, corre. Está aqui na descrição. Só não vai vir junto da bolsa. Porque a bolsa era exclusiva da Preveda e já acabou. Temos mais livros que chegaram. Chegou ainda agora também. Um pacote da Globo. Só que nesse caso eu já tirei da caixa, né? Porque... Ai, limpar a caixa dá muito trabalho. Então eu arranquei logo a caixa. Só que ele veio dentro desse papel bonitinho. Então eu deixei o papel para tirar aqui junto com vocês. Então... Esses são os livros. A Globo me mandou três livros. Que são os recentes lançamentos deles. No caso desse livro aqui, não é um lançamento. Mas é um livro que vai ser adaptado por agora. Inclusive saiu o trailer. Vou deixar aqui na descrição. Estou eufórico porque eu subi a escada. Inclusive eu acho essa capa bem bonita. Eu adoro coisas mais minimalistas assim. Por dentro do livro ele é azul. Eu achei super fofo. Os outros dois livros, como eu falei, são os mais recentes lançamentos da Globo Livros. Que é Prazer em Queimar. Que são histórias do Fahrenheit. Aqui. Né? Fahrenheit 451. Que é do Rye Bradbury. E aí... Se eu não me engano... A história desse livro saiu de um dos contos que tem aqui. Tcharam! Super bonitinho, ó. Que é tipo mostarda, bem McDonald's. E o terceiro livro que chegou é Como Sobreviver à Realeza, da Rachel Hawkins. Esse livro aqui está sendo muito hypado no Twitter, principalmente. É romance LGBT. Essa capa é linda. Eu adoro, como eu falei, coisas minimalistas. Então, assim, amei. Inclusive, eu esqueci de comentar na primeira parte do vídeo. Mas eu vou colocar lá no meu Instagram. Vai estar aparecendo aqui. Fotos, não só do box, como também desses livros que acabaram de chegar da Globo. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, por favor. Faça isso. Me siga. Eu vou começar a postar muito mais frequentemente no meu Instagram pessoal. Se você quiser ficar sabendo quando vai sair o box de Instrumentos Mortais novamente. Com essa edição que forma a lombada bonitinha. Porque está fora de estoque no momento. Se você quiser também, eu posso te avisar. É só você comentar aqui embaixo. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!